A gente tem exibido aqui no seu jornal com frequência reportagens mostrando que não existe o rombo da previdência que o governo Temer usa como desculpa para fazer a reforma e tirar direitos dos trabalhadores, principalmente no que se refere à aposentadoria. Agora são os maiores especialistas no assunto que vêm a público explicar que a previdência está muito longe de ser deficitária. São os auditores fiscais da Receita Federal. O Sindicato Nacional da categoria divulgou um vídeo bem didático explicando direitinho por que não existe o tal rombo. Dá uma olhada. Somos responsáveis pelo combate às fraudes e pela fiscalização e arrecadação das contribuições sociais da União destinadas ao financiamento da Seguridade Social. De acordo com a Constituição, a Seguridade Social foi criada para sustentar, além da previdência, a saúde e a assistência social de milhões de brasileiros. Segundo dados extraídos das contas do próprio governo federal, em 2015 foram arrecadados 700 bilhões de reais para garantir tudo isso. E foram gastos 688 bilhões. Portanto, o sistema de Seguridade Social brasileiro é superavitado. Não há um rombo na previdência pública, e sim um desvínculo anual das contribuições sociais por parte do governo, autorizado por uma emenda constitucional. Em 2015 foram desvinculados para outras finalidades cerca de 66 bilhões de reais da previdência, da saúde e da assistência social. Se não fosse isso, teríamos superávit na Seguridade Social e não um déficit, como é falsamente divulgado. A previdência social não é sustentada apenas com as contribuições dos empregados e dos empregadores. Ela também conta com recursos que estão embutidos em cada produto que você compra ou serviço que você contrata. No preço de tudo o que você adquire, estão incluídos tributos que deveriam ser destinados à sua previdência, à sua saúde e ao amparo de sua velhice. Não podemos permitir que o trabalhador perca seus direitos por causa dessa distorção. A previdência social é superavitária e é um direito seu. Você paga por ela. A previdência social é superavitária e é um direito seu. A previdência social é superavitária e é um direito seu. A previdência social é superavitária e é um direito seu. A previdência social é superavitária e é um direito seu. A previdência social é superavitária e é um direito seu. A previdência social é um direito seu. Tchau, tchau.